Olá meus amigos, estamos aqui então para comentar essa excelente partida, gostei muito, passou muitas ideias, né? São várias ideias, ideias conhecidas de roupa nova, é essa por exemplo, olha lá, de roupa nova, se ele vem, vai e vem, é só jogar e jogar, aí ele toma, toma três, ele dá aqui, vai e vem, cala, né? Então dá para, e se jogar lá, né? Ainda pode, pode complicar um pouco, e aqui ainda, olha, fecha, vem, né? Se você faz esse golpe aqui, aí você não ganha a peça, porque ele escorrega para cá, tá? Então quando vem, vai, aliás, vai, né? Pode vir também, ele toma as duas e joga lá, toma, toma as três, ele vai dar aqui e vem, é jogável ainda, tá? É jogável ainda, porque se atacar fica inferior, e se jogar lá, tem a sete aqui que é problema, tá? Mas eu prefiro pretas. Aí quando ele jogou, eu fechei, porque já não pode mais trocar, né? Não pode atacar, já restringiu, né? Se ele joga aqui, o lance era o mesmo, né? Aí eu joguei, ele jogou, e aqui eu jogo lá, olha. Veja, 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 se ele dá aqui, toma três, eu jogo lá, olha. Ele toma, toma cinco, olha, né? Então, e se ele joga cá? Eu jogo lá, olha. Ele vem, eu só dou. E fim triste de amor, né? E se ele joga aqui, é a mesma coisa, tá? Aqui tem um negócio gozado que eu vi, é... Quando tá perdido, tá perdido mesmo, né? Olha só. Dá duas, toma, toma, aí dá, toma, dá, toma, dá, toma, toma, toma duas, aí dá lá, ó. Engraçado que quando tá perdido, tá perdido mesmo, não tem jeito, né? E aqui, então, ele pegou e sacrificou. Se ele vem... Se ele vem, eu vou lá, ó. Posso até dar aqui também, ou vir direto, né? Ele toma, eu vou. Ele dá, eu vou, ó. Se ele tomar com essa... Se ele tomar com essa, eu tomo a cinco, ele toma, eu tomo de volta. Ele entra, eu vou lá, ele toma e eu jogo aqui, é fim triste de amor. E se ele tomar com essa, é só tomar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco, ó. E é fim triste de amor, ok? Aí, aí, ele não quis saber de nada disso, né? Aí, ele pegou e entrou com aquela outra, né? Quando entra com aquela outra, é só dar o tempo. Aqui, eu esperava esse lance dele aqui, ó. Esse lance aqui, ele é interessante, né? É bem interessante. Eu jogo, né? Eu jogo aqui. Ele vai jogar. Eu vou jogar lá, ó. Ele vem. E eu dou aqui, ó. E dou lá. Ele vem, eu tomo as duas. Se ele vier, eu pego o trick-track. Aí, ele vem cá. É só dar lá. E aqui, é só jogar, ele sai, ataca e acabou, né? Mas, ele não quis saber dessa anarquia, não. Ele pegou e jogou cá, ó. Quando joga cá, eu jogo lá. E aí, é fim triste de amor, tá? Não tem mais nem o que fazer. Ok, meus amigos? Um grande abraço, então. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.